Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre a diferença entre movimento retilhinho uniforme e movimento retilhinho uniformemente variado. Tudo bem? Vamos olhar aqui de forma bem fácil e bem objetiva, mas se você está com dificuldade em cinemática, vá lá no final da videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, professor, de forma bem objetiva, qual é a diferença entre movimento retilhinho uniforme e movimento retilhinho uniformemente variado. Vamos olhar primeiro aqui para o MRU, movimento retilhinho uniforme. Uma grande característica do movimento retilhinho uniforme é o quê? Que a velocidade é constante. Professor, o que é uma velocidade constante? É uma velocidade que nunca muda. Vamos olhar aqui. Esse carrinho está vindo daqui até aqui. Está andando nessa rua, está vendo? Você pode ver que inicialmente esse carrinho está com o quê? Com velocidade de 80 km por hora e ele continua com 80 km por hora até o final do percurso. Está vendo? A velocidade dele não muda. Aqui ele está com 80, vai andando, vai andando, vai andando, 80, 80, 80, 80. E aqui ele está 80. Então, a velocidade dele durante essa trajetória aqui, certo? Durante esse deslocamento, ele não o quê? A velocidade não mudou. Tudo bem? E óbvio, se eu não acelero, está vendo? Se o carro não aumenta de velocidade, ele não acelera. Imagina aí seu pai dirigindo, sua mãe dirigindo, seu avô dirigindo, seu tio dirigindo. Se ele não muda a velocidade, a velocidade fica sempre 80, significa o quê? Que ele não acelera. A aceleração é o quê? É nula. Ele fica com o pezinho lá, ó. No acelerador, o quê? Parado. Então, ele não acelera. E quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme, a gente vai usar o quê? As fórmulas de velocidade média e essa aqui da função horária do espaço, certo? Pessoal, eu vou nas próximas videoaulas fazer questões com isso aqui. Aqui é só para eu entender a diferença. Professor, e agora? Essa daqui, ó. No movimento retilíneo uniforme variado, a velocidade varia. Aqui a velocidade é constante. Aqui no variado, ó. Movimento variado. Velocidade varia. Ó, vamos olhar aqui o carrinho, ó. Esse carrinho estava parado, ó. Velocidade o quê? Zero quilômetros por hora. De repente, o quê? Ele vai andando, vai aumentando a velocidade até chegar em 100 quilômetros por hora. O que aconteceu aqui, pessoal? A velocidade aqui variou. Ó, velocidade varia. Então, quando você estiver vendo um exemplo em que a velocidade muda, a velocidade muda, eu estou falando de movimento retilíneo uniforme variado. Movimento variado, certo? Velocidade varia. Aqui a velocidade não varia. A aceleração é constante diferente de zero. Pessoal, se ele está aqui com a velocidade de zero quilômetros por hora e ele chega a 100, significa o quê? Que a pessoa acelerou o carro para poder o quê? Aumentar a velocidade. Também pode ser desacelerando. Ele poderia estar aqui e vir para cá com a velocidade de 100 e ir parando até parar o carro. E diminuindo a velocidade até parar o carro. Também é movimento variado, certo? Tanto a aceleração como a desaceleração caracteriza o quê? O movimento retilíneo uniforme variado. Pessoal, e quando a gente está falando aqui desse tipo de movimento, a gente vai usar essas três fórmulas que eu vou aprofundar mais nas próximas vídeo-aulas, certo? Aqui é só para eu entender a diferença. Então, a grosso modo, aqui no movimento uniforme, velocidade constante. Movimento variado, a velocidade varia. Constante, velocidade que nunca muda. Velocidade que varia, velocidade que muda, certo? Aqui não tem aceleração. A aceleração aqui é zero. Aqui a aceleração existe. É diferente de zero. A aceleração aqui é constante. Pode ser tanto positiva como negativa. Positiva, aumentando a velocidade. Negativa, diminuindo a velocidade, certo? Então, aqui é diferente das fórmulas que eu uso para uma e as fórmulas que eu uso para outra, certo, pessoal? Espero que tenha entendido. Até o próximo vídeo-aula. Obrigado. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.